O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Polícia Militar de Guaranésia prende suspeito de 20 anos com drogas. A Polícia Militar de Guaranésia, com o apoio da Patrulha de Operações e também da Patrulha Tática Integrada de Guaxupé, através de denúncias anônimas, foi até a rua Venceslau de Almeida, lá no bairro Jardim dos Ipês, onde encontrou o JWS de 20 anos. Ele, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares. Durante buscas, foi localizado dentro da sua cueca uma embalagem de plástico com seis buchas de maconha prontas para serem vendidas, além de R$ 16,50. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaia e VTV e compre uma caneca. Uma caneca da Magaia e VTV, por apenas R$ 5,00, você ajuda a Missão Vida. São 300 canecas que foram disponibilizadas aí para a entidade. Então, cada um fizer uma forcinha, comprar uma caneca, vai estar ajudando lá a entidade. Contamos com o apoio de todos vocês. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a Cidade do Turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí. Em fevereiro, temos a Femagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé. Venha se encantar com a beleza de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto